Bom dia pessoal, no dia de hoje vou falar um bocado sobre o que é que são os GBs e tudo isso. Eu comecei a jogar GBs no meio do Modern Warfare Remastered. Eu lembro-me que foi quando os GBs foram integrados no Infinite Warfare. Um amigo me disse o que é que eram os GBs, comecei a jogar isso. O que vocês estão a ver é um GB com o Dandox. Contra os gays eles não eram muito bons, mas pronto. Mas ao seguir em frente continuando, eu voltei para o Black Ops 3 a meio do Modern Warfare. E comecei a jogar GBs no Black Ops com o Second Bag. E foi, pronto, eu ganhava os segundos a ver, até. Mas agora no Aborder system grave mais trios e isso. FG foi nerfada também, pronto, só assim. Portanto, isto foi antes de ser nerfada. Se tiver, tipo, coisa a jogar muito FG e tiver a disparar o R rápido e com um pouco recola, por isso. Mas já, quer dizer, pronto, eu se calhar volto ao Black Ops 3 para jogar os GBs e mostro-vos. Acho que era fixe. Mas já, eu também quero meter mais GBs aqui do Modern Warfare 2. Mas, pá, eu vou deixar-vos ver o resto do mapa depois do que eu vou acabar a falar. Mas os GBs basicamente são, é Game Battles, é o que significa GB. Que é tipo, é um site, é tipo MLG, UMG e essas coisas todas. Que é basicamente, tipo, processamente colados e competitivos. E para ganhar dinheiro e não sei o que. Eu não jogo para dinheiro, eu jogo mais para o FAN. Não sei, acho que aqui foi a nossa estratégia antiga que eu ia para o A com FG. Agora eu costumiro para o B com uma bar. Mas, pá, não sei como é que isto era. Mas, no segundo é que eles deram, um dos deu timeout. É um bocado chato. Não sei. Não sei, é um, um, hum, pá, pronto. Aqui eu acho que o Lira eu consegue fazer o Clutch. Não, não consegue nada. Um, bem que já, eu vou deixar ver isto. Porque é bastante interessante para aprender qualquer coisinha. Hum, mas basicamente, pá, eu gosto muito de jogar GBs e pá, eu acho que eu vou ser para o player. Mas é uma coisa que era fixe. Que é fixe jogar e pensar um bocado como é que seria, Mas é basicamente isso, eu o vejo no próximo. Peace! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.